Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia do Mar. A economia portuguesa atravessa enormes desafios, fruto de fatores externos, mas devemos ter confiança porque a licitação, na continuação de uma boa política pró-cíclica, vai continuar a ter resultados. Esta política pró-cíclica permitiu, ao contrário do que certa oposição gosta de propagandar, um crescimento económico acima da média europeia e com um nível de emprego acima do período pré-epandemia. Sim, estes dados são factuais e não existem formas de desmentir. Certamente, este é o reflexo do trabalho das empresas e dos trabalhadores portugueses e da sua resiliência, mas só a desnecessidade de uma certa forma de fazer política pode não reconhecer a importância das políticas públicas para a revolução desta matéria. Estamos perante um crescimento económico de convergência a nível europeu, mas igualmente com respostas para combater as desigualdades. Crescemos mais e convergimos com a União Europeia, mas falamos igualmente de um crescimento que deve combater as desigualdades territoriais e convergir também do ponto de vista social. Naturalmente, vivemos uma realidade no panorama internacional e com novos e importantes desafios. A expressão inflacionista é uma realidade, mas ainda ontem o Governo anunciou, pelo nome do Sr. Primeiro-Ministro, um conjunto de medidas para a contenção dos preços. O papel do setor empresarial e, ao contrário, do vaticinado é crucial neste programa de Governo, mas também no Portugal 2030 e no plano de recuperação e resiliência. Por isso, questionava o Sr. Ministro da Economia e do Mar sobre a importância do investimento público para a resposta, do ponto de vista dos multiplicadores macroeconómicos, para termos crescimento económico, mas também a importância das empresas, quer no plano de recuperação e resiliência, quer no Portugal 2030, quer na estratégia do Governo para o crescimento económico. Muito obrigado.